Fala gurizada, amedonha e sãs, todos bem vindos ao meu canal E nós estamos aqui no fundo da nossa canguru A mais nova, recente lasanha do canal Reformada, documentada e tudo certo Estou aqui no Rio Grande do Sul, em Canoço para ser mais exato Na casa da minha irmã Agora vou dizer uma coisa para vocês Carro 1.0, 8 válvulas no gás, dói É sofrido de viajar Vai, vai Mas é uma moto andando né E olha o botijão da alegria, da liberdade, da felicidade De andar e gastar pouco E aí gurizada amedonha, eu estou aqui no meu amigo Spyder E nós vamos instalar películas na canguru Vamos entrar ali e fazer uma surpresinha para ele Deixa eu guardar meu telefone aqui É a chavezinha, vamos lá Vamos lá É aqui que bota a película no carro velho É aqui que bota a película no carro velho 10, 10, 10, 10 Minas É isso aí O Spyder como sempre está lotado do serviço aqui Logo mais vamos botar a mão naquela canguru mesmo aqui Tá feio Dez meses Spider, só limpou o carro uma vez? Uma vez, esse é o meu amigo Spider. Vamos lá no mercado buscar um refrigerante, porque nós também é filho de Deus né Spider? Verdade. E vamos começar a botar filme na cangua. Spider me disse, nós vamos botar G20 em quase toda ela e nos laterais traseiros G5. O ideal é escurecer bem para não aparecer sujeira dentro. Ah, por isso que meu amigo Spider só anda de filme G5 em todo carro né? O mais escuro possível. Lamentável. Escondendo a tua sujeira né Spider? Literalmente. É isso aí, vamos pescar um refrizinho agora e vamos começar a trabalhar naquela cangua. Galera, eu estou aqui com o Spider saindo e ele comprou um cigarro chamado o que é Spider? Chesterfield. Isso é cigarro de viado cara. De machão. É de machão. Cara, tu tá no Rio Grande do Sul cara. Foda? Foda. Aí que ferrou. Vou pegar o carrinho dele aqui ó. Olha aí. Vamos fazer um takezinho daqui a pouco aí. Cigarro de viado. E aí é isso aí turma da canguruzinha aqui dentro da Spider. Filmes aqui em canoas. Olha aí. Aquário. Dá para ver todinho. O que a gente vai fazer aqui ó. Vamos botar um G20 aqui. G5. 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 20 na tampa. E G5 aqui também. Vai ficar show. Por que que acontece? Os vidros da gente usar para dirigir? Não vai atrapalhar em nada. Aqueles vidros que a gente não usa na hora de dirigir vai ficar muito mais protegido. Se eu quiser largar o equipamento. Alguma coisa aqui ajuda bastante não a... contra... como é que eu vou dizer assim? É... segurança. É segurança, né? Segurança e não fica tiçando o cara querer quebrar o vidro, entrar e roubar o tamanho que eu tenho aqui dentro, né? E o tubinho aquele da liberdade, o tubinho da economia, né? Só não pode ter pressa. Quer ter pressa daí esquece o GNV, compra um 2.0 turbo e vai e dá tudo certo. Já começou ele. Ele não quer mostrar o Celta dele pra gente. Ele disse que o Celta dele tá feio, né? Tá um pouquinho sujo. Mas tá bonito, tá bonito. Carro bonito a porra dele, né? Vamos lá mostrar o Celta dele, né? Ele não quer mostrar. Ele adesivou, fez uma baianagem lá, mas ficou bonito, ficou bonito. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vem cá. Tá aqui o Celta dele, ó. Olha o que que ele fez aqui, ó. Botou um filme aqui que ficou bacana. Adesivou todo o carro. É um verde lindo esse verde. Teto Black Piano. Spider Filmes. Ó, tem um 17 ali. É isso aí, mano. Tordou a roda, tá de step. Mas essa roda não é dele, tá com uma 17 coisa mais linda. Assim que ele voltar a cuidar mais do carro, a gente vai mostrar melhor. É isso aí, cara. conversar com��ia do carro, ó Se 25 já fez. Já Mars всё juntem. Testar comrédia do carro, ó elevated. Tá como é que ele vai mostrar. E flying e não conseguiu. Acesse o poderão né? Escrição já queiraθia pro carro. Not ansch서ằng o carro então eles não conseguem. É o do carro. Se inscreva no canal. E é isso aí gurizagem, vamos ficando por aqui. O Spyder tá ali ó, finalizando a última porta da Kangoo. Vou dar uma voltinha aqui, vamos ver como é que ela ficou ó. Tudo preto! Até que a Blitz não separe hein. É isso aí Spyder. Até que a Blitz não separe. Ficou tudo preto. O negócio é ninguém ver nada. O negócio é ninguém ver nada. É isso aí gurizada. Spyder Filmes aqui em Canoas, perto do Hospital Gracinha aí. Cata ali no Instagram, nas redes sociais aí, joga no Google. Vocês vão encontrar esse cara aí. Esse cara show de bola aí. Meu parceiro de muitos e muitos projetos aí. Muito caprichoso cara. Eu gosto desse cara, ainda mais que ele faz precinho pra mim. Chega aqui e chora, chora. Ele vai te dar desconto aqui. A partir de 100 reais faz um filme, Spyder? Faz, faz. A partir de 100 reais ele faz filme. Então tá. Tá gravado em vídeo. Meu muito obrigado. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Deixe seu comentário. Compartilhe esse vídeo. Ah cara, como eu gosto desse carrinho. Pena que é pra quem. Até o próximo vídeo. E hoje eu estou indo visitar o meu amigo Diego Velocinto. Estou aqui em Canoas, Rio Grande do Sul. E vamos ver se eu consigo pegar a oficina dele aberta. Um pouquinho atrasado ainda. Vamos correr. Eu tava colocando películas na cangu. Mas vamos lá. Ô povo gaúcho. Usem a seta. Seta não é. Descem medo. Ô caramba, cara. O pessoal não usa seta aqui em Canoas. Tá maluco, cara. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver se eu chego lá no seu Diego. Cheguei aqui no seu Diego Velocinto. Vamos ver se ele vai conhecer. Ah, não. Eu queria ver se faz uma revisão de uma Renault Kangoo. Faltou a luz. Eu já tenho cartas esportadas. Como é que é essa gente? Esse é o Mike. Tranquilo. Chega filmando? Sim, já. Chega filmando. Tem direito a autorizar isso? Não, dá. De boa. Depois a gente conta a descrição lá. Compartilha. Pode compartilhar. E aí, como é que tá? Obrigado. Vamos ligar essa luz. Vamos ligar a luz. Cheguei aqui. Economia de energia, né? Ó. Ah, não. Mudou. Estamos encerrando, gente. A essa hora. Estamos encerrando. Ah, Deus me encerrando. Não chegou, né? E eu? Vai. Aos pouquinhos de tempo. Ah, eu encerrei o expediente definitivo, né? Só em casa agora, né? Entendi a oficina. Tá tudo uma maravilha. Agora eu vou descansar. Não tô descansando. Pronto. Não consegui. Viu? Não consegui. Comprou o sino de volta agora. Não parou. Tchê, vou bater um papinho aqui que vocês voltam. Ai, gurizada. Como é que tá? Vem aqui incomodar o Diego. Tomei o tempo dele. Tem um montão, né? Tamo junto e misturado. Trovando piada. Trovando piada. E a nova oficina, Diego? A nova oficina tá bombando. A obra tá encaminhando, né? Tá indo. E vai ter aquele costelão de ver pra onde? Mas o senhor me fala lá. Manda um oi pro senhor. Esse velho boca de sacola, ele vai comer a melhor costelão que ele vai comer na vida dele. Deixa eu ir. Eu vou fazer um churrasco de sushi pra ele que ele fica falando. Churrasco de sushi. Ele fica falando. Ah, é que eu fiquei sabendo que a tua churrasqueira era gás. Não, ela é elétrica. É elétrica? É elétrica. É elétrica. Com energia solar ainda. Com energia solar ainda. Deixa pra mim. Ah, esse velho vai pagar. Ele vai ver. Ele tá de anos em festa hoje, né? É, ele tá de anos em festa. Eu até mandei mensagem pra ele. É, o velho tá... Tu mandou alguma coisa no privado dele? Não, não vou mandar nada. Nada? Não, se ele quiser, ele que me peça. Não é elétrica, dica dele. Obrigado pela recepção. Tchau, de volta. Obrigado. Gente, se inscreve no canal dele, tá no link aqui. Se inscreve no meu também. Deixa o like, tira os seus dúvidos nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, acho que fui.